Vai vindo a banguela, Thiago Alves, no final. Se tiver que vir embalado na última curva, já desligando a bomba, pode desligar a chave geral, desligar tudo. Se o carro sai rolando, e aí tem 12 segundos quase de vantagem pro Salter... A vantagem é grande. É grande a vantagem. Só não pode... Atenção da equipe. Atenção da equipe Chase Brisco. Duas para o final. Duas voltas para o final. Para Chase Brisco vencer pela primeira vez na sua carreira da Nascar. E também para Christopher Bell. Confirmar o seu título. Um título badalado. Um piloto que venceu 5 vezes na temporada. 14 top 5. 20 provas entre os 10 primeiros colocados. De 22 provas no campeonato. Belíssima a campanha do Christopher Bell. Uma regularidade incrível. E com vitórias. Vencendo provas. Realmente sendo o melhor piloto no campeonato. Bandeira branca. A última volta da Camping World Truck Series em 2017. Chase Brisco. Para vencer pela primeira vez. Christopher Bell. Para ganhar o seu primeiro título. Vai entrando ali na curva. Na curva 2. Vai entrar na reta oposta. A vantagem é grande. Chase Brisco. E a câmera já começa a focalizar o Christopher Bell. O sininho. Vem para o seu primeiro título. Lá vem Chase Brisco. Para a primeira vitória. O seu dia chegou. Chase Brisco. Vem para a vitória. Chase Brisco. Vem se etapa de Homestead. E toca o ciro. Christopher Bell. Campeão da Truck Series 2017. Vem se Christopher Bell. Campeão da Truck Series 2017. John Sawyer é o vice-campeão. Chega na terceira posição. Truex é o quarto. Sintry. Que ainda chega na frente de Matt Crafton. Que é o sexto. E aí Freese. E Finger. Completando os outros pilotos. Os dez primeiros. E o seu amigo Chase Brisco. Vem para a corrida. O primeiro da sua carreira. E aí eles estão. Os dois amigos. Saludando um outro. O que é um 9 especial. Belíssima forma de se despedir a equipe de Brad Keselowski. Aí estão vencedor e campeão juntos. Na volta de consagração. Deve rolar um burnout duplo. Ah sim. Do 4 e do 29. Que corrida legal. Zerada de bandeira amarela. Tiago Alves. Exenta de segmento. Raras vezes vimos uma prova da Truck Series sem bandeira amarela. E acho que foi a primeira em Homestead que tivemos limpa. É. E contam como duas bandeiras amarelas. E a menor eram cinco bandeiras amarelas. Então. Mas absolutamente limpa. Sim. Né? Impressionante. As bandeiras amarelas de segmento. Você pode considerar para efeito estatístico. Mas não tivemos um acidente durante a prova. E foi a prova mais rápida da história da Truck Series com 1 hora e 29 minutos e 50 segundos. Apesar das interrupções de segmento. A outra prova tinha sido em 2007 com 1 hora e 32. E aí está. O Francisco. Eu acho que é o meu. Brad Keselowski é o melhor proprietário que nós já trabalhamos. Keselowski é o melhor chefe de equipe que eu trabalho na minha vida. Quando olhamos nos últimos anos. Nós fomos um time muito bom em segundo lugar. Nós o trouxemos de carga de carga. E a única coisa que nós pudemos fazer era vir aqui e pegar ele. E brigamos pelo título agora. Vamos ir para a victory lane e ter um pouco divertido. Eu amo isso. Segundo lugar, eu disse que é uma equipe gigante. Não uma equipe para ganhar campeonatos. Mas que esse ano eles lutaram para brigar pelo título e quase conseguiram. Terceiro lugar. Terceiro lugar do Austin City que é um grande resultado. E uma belíssima vitória do Chase Briscoe. Estada na raça. Mostrando que a Ford tem que investir nesse garoto como eu acho que vai investir. E o Austin City que é uma pena. Vai ficar sem competir para o próximo ano por enquanto. E aí faz a festa. Toca o sino. Christopher Bell campeão da Truck Series 2017. E agora a bandeira. campeão da Truck Series 2017. Christopher Bell faz o seu burnout. Faz sua festa. E aí faz a festa. E aí faz a festa.